Sua gestão na Câmara Municipal de Bom Sucesso em Tararé? Acredito eu que Deus abençoa no trabalho, com o apoio da população, dos colegas vereadores. A gente está fazendo um trabalho dedicado à população mesmo. O que depender do empenho nosso na parte legislativa, mediante leis, projetos, indicações. Mas o mais importante é o trabalho comunitário, que a gente realiza em uma cidade carente, que precisa da ajuda da Câmara, assim como qualquer cidade precisa, a gente tem como principal objetivo atender a nossa população.